E aí pessoal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês e hoje em vez de abrir um pacotinho de figurinhas, eu vou abrir dois, bem porque um vai ficar muito chato né, porque se eu colocar um, aí depois decolar outro, mas é bom colocar logo dois já né, vocês vejam que tem dentro dessas cartelinhas, esses pacotinhos na verdade. Mas antes, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, que a gente já está em cento e vinte, não, cento e trinta e um inscritos, muito obrigado por vocês estarem me apoiando aqui no canal, e eu ter apoio aqui né, para continuar os vídeos, porque eu estou sabendo que vocês estão gostando desses vídeos de FIFA. Então vamos lá, vamos abrir esse aqui, mas pera aí, deixa eu pegar aqui uma tesoura, para ficar mais fácil, pronto, voltei, agora ver se esse aqui negócio abre, opa, é, ninguém viu o que aconteceu aqui, tá bom? Vamos deixar só entre a gente, quase cortei o negócio aqui, pronto, deixa eu ver, vamos ver, cadê, 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 cadê o negocinho? Acho que eu cortei muito em cima gente, pera aí, cadê? Não, 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 não é possível pessoal, olha, olha só o que eu cortei, Consegui, ai, 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 consegui duas douradas, agora eu não faço ideia onde, olha só onde coloca esses aqui, olha só, eu nem sei se aqui é errado, acho que não, mas olha só, eu consegui o dourado, pera aí, deixa eu ver se é lá aqui, é, aqui ó, 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 ó pra isso, ó, então vamos colar, olha só, vamos começar com esse cara aqui, Aqui rapidinho, Diego, Diego, Diego da, no México, eu acho que é do México, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu vou colar essas aqui, por último, é, vou deixar aqui, por enquanto, cadê, 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 cadê olha só bora cá, deixa eu colar aqui pra não demorar muito o vídeo, pera aí pessoal pronto já colei ele aqui, o nome dele é Diego, ele é meio de campo aqui, esqueci o nome desse negócio aqui mas depois a gente vê, depois a gente vê, vamos começar agora, esses dois aqui, esses dois são do mesmo deixa eu ver se estão aqui atrás, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, cadê, 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 não, 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 não achamos achamos vamos lá tem que o o as de cima o assim e o farol que eu existe nome difícil e se falar vamos lá vou colar aqui vocês vão ver como é que vai ficar pronto já colei os quatro não os quatro não os dois aqui ó buscar como é que fica aqui é o 4 isso aqui se eu não me engano é o 10 é o que acontece ou como é que ele é agora vamos abrir aqui a outra vamos 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 saber que assim assim pronto vamos ver vamos ver aqui vai ser ver aí carica se negócio de tudo é um garota que é quero aqui aqui é tenho lago oi 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 olha oi 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 Thomas. Espera aí. Esse cara aqui parece que é de um... É. Esse cara aqui parece que... A cara dele. Parece que é de um filme. Esse aqui é o Rodrigo. Michel. Tem o... Opa. Opa. O Rubem. Rubem. E o Aaron. E o Aaron. Aqui são duas de uma bandeira. E as outras são tudo diferentes. Vamos lá. Vamos começar desses aqui. Os primeiros. Não. Pera aí pessoal. Esse aqui é nada igual aqui. Não tem nenhuma bandeira aqui repetida. É tudo diferente. Vamos começar com esse. Pronto. Pessoal. Eu acho que eu vou ter que deixar para o próximo vídeo. Porque não sei. Ela está descarregando aqui. Então. Deixe bastante like. Porque no próximo vídeo eu vou colar essas figurinhas e o resto. Até o próximo vídeo. E... Até mais. Se inscreve no canal e deixe seu like. Até a próxima. Como se ela está descarregando. É sério.